E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, estamos aqui na Emanation com o Michael, sim, tanto faz se for o Michael ou se for algum outro. Você tem que completar aqui, esse eu acho que é um dos talvez que vocês vão gastar mais tempo fazendo, rumo ao 100%, né? Que é o seguinte, você tem que conseguir pelo menos medalha de bronze em 3 modalidades com cada arma, tá pessoal? Com cada tipo de arma. Importante, tá? Vocês vão ver que alguns Ammonations, deixa eu abrir aqui o menu, deixa eu só alternar a vista aqui. Tem alguns Ammonations que eles vão ter uma marquinha, vão ter só a arma e alguns vão ter a arma e uma bolinha ao redor. Os que tiverem a arma e a bolinha ao redor são os que vão ter aqui o stand de tiro, tá pessoal? Então, deixa eu mostrar lá, vai, pra ficar mais visível. Eu não devia ter entrado ainda, peraí. Vai Michael, cacete, eu fiquei preso ali, mano. Então, galera, ó, tá vendo que esse tem tipo uma espécie de bolinha por fora? Esse aqui tem stand de tiro, tá? Ammonation com stand, tem dois. Esse e esse aqui do centro, ó. Se você vier tipo numa, deixa eu ver, nessa aqui, ó, esse aqui não vai ter o stand, esse aqui é só a lojinha de armas, tá? Então, você tem que ir no Ammonation que tiver uma bolinha ao redor, que é sinal de que vai ter o stand de tiro, beleza? Beleza? Tendo em semente, vamos lá, eu vou mostrar as modalidades pra vocês e vou mostrar o que vocês vão ter que tirar, pelo menos bronze, conseguir ouro, whatever, melhor até. Mas, mas vamos lá, peraí, deixa eu ver se é só chegar aqui. Não, eu acho que eu preciso, eu preciso vir na parede aqui perto, né? Ah, é, ó, você tem que vir nessa parede aqui perto, apertar pro lado e aí ele vai abrir você aí no negócio do stand de tiro, né? Vamos ver aí, vamos pular isso aqui, beleza. Então, como vocês podem ver aqui, tem todas essas categorias, eu ainda não liberei a pesada, caraca. Ah, tá, mas eu preciso ganhar bronze em todos os outros desafios, aí sim a gente libera também com a arma pesada, né? Então, vamos começar aqui com as pistolas, deixa eu ver se já tem algum. Tem a pistola, pistola de combate, pistola AP. Então, eu preciso conseguir bronze, pelo menos em cada um dos estilos, né, do negócio aqui. Bom, vamos lá, então. Desafio 1, então, é com a pistola, vários alvos estáticos, alvos saem após um acerto. Eu vou só fazer esse aqui, por exemplo, galera, porque não tem muito macete nisso aqui. Infelizmente, você tem que jogar e é a vida, né, cara? Vamos lá. 3, 2, 1, vai, beleza. Ele não vai ter automira. A dica é, não errem tiro e acertem sempre o meinho. Vocês vão fazendo uma espécie de combo de multiplicação, ó. Daqui a pouco vocês vão ver que o tiro vai começar a valer mais pontos. Caraca, ó, você viu, começou a valer 200. Só que não pode perder nenhum alvo também. Opa, errei aquele ali. Beleza, 200. É melhor você fazer pontos altos, galera, do que você fazer muitos pontos, tá ligado? Esse aqui, no caso, é fácil. O alvo só sai depois que eu atirei. E aí, concluí. O ouro era 2,800. Eu fiz 2,900. Beleza, esse aqui é fácil, né, galera? Vai ter uns que vão ser um pouquinho mais complicados daqui a pouco. Vamos ver. Esse, por exemplo, aqui, os alvos são móveis, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Começou. Opa, tem que ficar ligeiro para não perder e acertar. Opa, olha, dá para acertar vários tiros nesse aqui, né? Então, como eu falei, é mais... Opa, só que vocês viram que eu errei já duas vezes ali. Não vale a pena. É melhor atirar um pouquinho menos, mas ter certeza que você vai fazer o combo do que... Do que você... Deixa eu ver. Se eu cheguei pelo menos perto de ganhar nesse aqui. Eu já estou ouvindo ali a cornetinha. Vamos lá. Não, prata era 10 mil, mas conseguir bronze era somente o que eu precisava. Então, está valendo. Vamos para o próximo desafio. Um alvo móvel, os alvos saem automaticamente. Como vocês viram, então, ali, aquele ali é mais fácil. É que eu vacilei no começo, eu não sabia que eu podia dar vários tiros. E eu errei. Oh, beleza, hein? Agora ferrou. Ah, tá. Esse aqui também você pode dar vários tiros. Então, como eu falei, só não vale muito a pena errar. Para bronze eu preciso tirar 650, é pouquinho, é de boa. Então, dane-se. Vamos errar tudo mesmo. Ai, que raiva, velho. Nossa, eu estou muito ruim no tiro nesse jogo. Meu Deus do céu. Vai. Quando o alvo virar, galera, uma bola também para vocês recarregarem. Deixa eu recarregar aqui. Já vai acabar, já. Beleza. Beleza, galera. Fizemos aí pontuação de bronze. Está valendo já o suficiente. Vocês com certeza vão mandar melhor do que eu nisso aqui. Eu estou meio desacostumado com os controles. Pistola de combate agora. Ah, não. Nem precisa. Nem pistola de combate, nem pistola AP. Puta, a AP aqui vai ser muito fácil fazer isso aqui. Sério. Enfim, fica a dica aí de fazer sempre com isso. Beleza, então. Já conseguimos bronze com a pistola. Agora vamos com a submetralhadora, né? Então, já que é a mesma coisa, vamos usar a submetralhadora. Essa aqui acho que é melhor. Ela é mais estável. Vários alvos estáticos com a habilidade de virar. Os alvos saem automaticamente. Vamos ver como é que vai funcionar esse aqui, né? Peraí, ó. Apareceu agora. Opa, beleza. Dá para dar vários. Dá para dar uma sequência de tiros, ó. Beleza, o esquema é fazer sequências curtas para não perder tiro e o combo ficar sempre alto, tá, galera? Agora vai provavelmente abrir aqui do outro lado. Ah, é legal frisar que os negócios seguem sempre o movimento padrão. Então, não tem muito segredo nisso, não. Deixa eu recarregar. Vai ser o do meio, provavelmente. Opa, não. Me ferrei. Beleza. Ah, errei. Não devia ter errado ali. Me ferrei de ter errado. Vamos ver. Pontuação de ouro quase fiz. Fiz de prata. Está valendo. O importante é que eu já consegui o bronze. Galera, vocês vão fazendo. No caso aqui eu vou usar... Oh, eu entrei várias vezes no mesmo desafio. Bom, isso aqui é bom para finalizar, então. Façam com todas as armas. Aí vocês vão liberar o desafio com a minigun. E aí com a minigun é só finalizar. E eu estou... Nossa, eu estou mal para caramba nesse. Vocês viram que o tiro deu uma varadinha ali, né? De leves. Bom, vai abrir esse aqui primeiro. É legal também decorar a ordem, né? Fica mais fácil. Opa, agora eu fui bem, hein? Pegar mais ou menos o timing de quanto tempo o negócio... Opa, é aquele ali que vai abrir, ó. Nossa, decorar o bagulho facilita muito, mano. Bom, agora eu bati a pontuação ouro. É isso aí, galera. É fácil e é legal. Não é tão chato fazer isso aqui, não. Vai demorar um pouquinho mais de tempo, porque são muitos desafios. Mas nada que vá dar muita dor de cabeça para vocês, beleza? Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ajudou, não esquece de deixar seu joinha e seu favorito aí no canal. Porque isso me ajuda pra caramba. E deixar o seu joinha no vídeo. Olha, e o Michael tem a habilidade dele aqui, viu? Fica a dica, hein? Olha só, rapaz. A habilidade dele fica bem apelona aqui, hein? Beleza, galera, ó. Já fica a dica aí que dá pra usar a habilidade especial do Michael, então, quando a prova estiver muito difícil. E aí fica mais boiada, né? Ó, no caso, acabou aqui a habilidade. Então eu me ferrei. Mas beleza. Então, galera, é isso. Um abraço do Patife, galera. Até a próxima. E... Ai, caraca. Dá raiva, não consegui o bagulho. Bom, já fiz. Um abraço, até a próxima. E valeu! Valeu!